Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês a como vocês podem estar identificando e fechando os aplicativos que ficam abertos em segundo plano, beleza pessoal? Aqui no caso, esse é o Moto G7 Play e vamos para o primeiro exemplo aqui de um aplicativo que já vem instalado no nosso celular pessoal, o rádio. Como vocês podem ver, eu não consigo estar fechando ele porque ele está aberto em segundo plano, eu diminui aqui, mas eu deixei ele aberto e funcionando para vocês verem que eu posso estar bloqueando e desbloqueando o celular pessoal, porque ele vai continuar funcionando independente disso, então isso está consumindo bateria e está consumindo processamento, então é importante a gente localizar aplicativos como esse pessoal, que ficam abertos em segundo plano, eu dei o exemplo do rádio, mas tem outros aplicativos que ficam abertos em segundo plano pessoal, por exemplo, aplicativos de edição de vídeo, tem hoje que ficam abertos em segundo plano, aplicativos de gravação de tela, aplicativos de antivírus, aplicativos de limpeza, aplicativos de você ver série, tem aplicativos paralelos aí que você pode estar usando, que na minha experiência, eles ficavam abertos em segundo plano, então você verifica isso pessoal, isso é uma coisa que pode estar descarregando o seu celular e você acaba nem reparando, você também pessoal, pode estar tirando os aplicativos que foram abertos aqui, fazendo esse movimento, ou, vou abrir aqui os contatos, ops, isso aqui é no wallpaper, nossa, tem que tirar logo isso, disse que eu me esqueço, vou abrir aqui uma Motorola e vou abrir aqui, sei lá, as configurações, ou você faz de um por um, ou você arrasta tudo para a esquerda, que vai ter um botão de limpar tudo, e é assim que você fecha os aplicativos que estão abertos nas janelas de segundo plano, e também, você tem que verificar, principalmente pessoal, na barra de notificação que fica mais visível, os aplicativos, uma boa parte dos aplicativos, eles ficam abertos em segundo plano, e eles são mostrados na barra de notificação, então você dê uma olhada aí, que pode ser que, se for alguma configuração, por exemplo, o modo não perturbe em alguns celulares, ele fica a notificação, algumas coisas relacionadas ao sistema também ficam assim, mas aí no caso você está usando um negócio, não é a mesma coisa de estar em um aplicativo aberto em segundo plano, vai consumir bem menos, então, basicamente o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês com mais dicas, e até o próximo vídeo.